Oi, oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos ao que interessa. A nossa receitinha de hoje é de um pudim delicioso que não vai ao forno e leva 25 minutos para ficar pronta. Então, se liga aí. E nós vamos bater ele na mão mesmo para não formar bolhas. Então, você vai precisar de uma caixinha de leite condensado de boa qualidade. Em seguida, nós vamos adicionar uma caixinha de creme de leite também de boa qualidade e aqui nós já vamos misturar para poder homogenizar tudo. Em seguida, vamos adicionar essência de baunilha a gosto. Eu estou adicionando essência de leite condensado porque eu prefiro, mas quem não tiver pode colocar a de baunilha mesmo. Depois, vamos adicionar 3 ovos e continuar batendo. E, por último, vamos adicionar 250 ml de leite. Aqui é o leite em pó, gente, que eu diluí em água como se fosse para mamadeira de criança. E, no caso dessa receita, o ideal é que seja o leite em pó mesmo, por causa da textura que ele vai dar na massa. Agora, partindo para a nossa calda, aqui eu vou usar uma xícara de açúcar cristal. Se você não tiver o cristal, pode ser o refinado mesmo. E vou polvilhar na minha panela, aos poucos, e isso diminui as chances de empelotar o açúcar. E aqui eu vou usar uma colher de pau porque eu acho que ajuda na hora de desmanchar tudo. Depois que meu açúcar dissolveu todo, eu vou adicionar meia xícara de água, aos poucos. Eu vou pingando e, aos poucos, eu vou misturando. Agora que minha forma já está caramelizada, eu vou colocar a massa de pudim na forma e levar para assar. Vou usar uma peneira, para tirar as bolinhas que ficaram, e vou jogar delicadamente. Aqui não tem importância se a calda mistura com a massa, porque a densidade de uma é diferente da outra, então daqui a pouquinho elas vão se separar normalmente. E agora, eu vou cobrir com papel alumínio para poder levar para assar. Lembrando que a parte brilhosa é a parte que fica em contato com o alimento, gente, porque é essa parte que ela reflete mais calor, então ela faz com que o alimento cozinhe mais rápido. E agora eu vou levar para assar em banho-maria na boca do fogão, gente. Não é forno, é boca do fogão e vai por mim, vai ser bem mais rápido do que no forno. E aqui eu coloquei minha forma dentro da panela. Essa panela está com um dedinho de água e eu vou colocar em fogo baixo. Vou tampar e vou aguardar 25 minutos. Passados os 25 minutos, eu vou conferir, ficou perfeito, saiu limpinho a minha espátula, já está no ponto. E agora, do jeitinho que está aqui, eu vou levar para o freezer por 30 minutos. Caso você queira esperar mais, não tem problema, você deixa na geladeira. Eu, como tinha pressa, eu coloquei direto no freezer para poder desenformar logo. E agora aqui nós vamos desenformar. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado da receita. Ela é diferente, né, o processo, mas fica uma delícia. O pudim, aparentemente, ele fica com furinhos mais por dentro. Ele fica lisinho, gente. Fica maravilhoso. Faz aí e me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Também não se esqueçam, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Que Deus abençoe vocês grandemente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.